CESSAI AS GUERRAS Filhos amados do meu Pai, cessai as guerras. O anjo da justiça baixa espadas sobre vós. Nada poderemos fazer se persistires na iniquidade e na queda vertiginosa dos valores morais e espirituais. Não é por ignorância que permaneceis nos erros. É vossa livre escolha o atraso a que submeteis vossas almas. Vinde, irmãos, ter conosco. Eu sou o amor. Vinde ter comigo, para a vossa redenção. Amai-vos, irmãos. Amai-vos como o Pai nos ama. Eu sou Jesus, vosso irmão. Amai-vos como o Pai nos ama. Amai-vos como o Pai nos ama. Amai-vos como o Pai nos ama.